Eu só vim por curiosidade, Bad Boy. Você, pelo menos, podia me chamar de Raul, né? Eu vim saber sobre aquela confusão dos toca-fitas roubados. É, a gente faz cada uma nessa vida. Mas a polícia tinha te levado, você ficou preso, né? Não, meu advogado conseguiu me liberar. Eu acho que você mandou muito mal, Bad Boy. Raul. Muito mal. Se você queria fazer suas presepadas, tudo bem. Mas envolver o pessoal da academia no meio... Tá, você tá certo. Foi o cúmulo da irresponsabilidade. Só que eu não faria isso de novo. De jeito nenhum. Tá bom. Me engana que eu gosto. Eu tô falando sério, Luísa. Eu mudei. Tem um momento na nossa vida que a gente precisa crescer, não é isso? Assim como você cresceu. Nossa, você tá uma mulher. Você acha que eu mudei tanto assim? O quê? Eu quase não te reconheci. Impressionante. Mas achei legal você ter vindo conversar comigo assim numa boa. Sem arrumar encrenca com a maioria dos caras dessa academia, né? E acredita em mim. Eu mudei, mudei mesmo. E como você. Pra melhor. Eu... Eu preciso pra casa. Eu tenho que estudar. Eu sei perfeitamente que o Raul não é um rapaz 100%. Sempre foi muito adulado pela família da minha mulher. Nunca... Nunca foi tratado como um adulto. Sempre como uma criança. Não deram a ele o sentido da responsabilidade. Olha, doutor Ferraz, o senhor vai me desculpar. Eu não gostaria de estar tocando nesse assunto, mas é que eu me senti na obrigação de dizer que o bad boy... quer dizer, o Raul criou tantos problemas aqui na academia... Eu lamento por tudo isso. Sinceramente, eu lamento. Eu vou falar com ele pra não se envolver com o pessoal da academia. Mas eu não posso. Veja bem. Eu não posso deixar de atender o pedido da minha mulher. Entenda isso, Dato. O Raul vai trabalhar aqui, sim. Eu só espero que o senhor não se arrependa disso. Dato. Vamos dar um crédito com a fiança ao rapaz que é isso. Concorda? Quem sabe com o trabalho, ele não se modifica. O senso da responsabilidade? Tomara. Bom, o senhor me dá licença que eu vou pra minha aula, tá? Muito obrigado pela atenção. Tchau. Desculpa, lindinho. Boa, boa. Bota aqui, meninos. Isso aí. Que loucura, velho. Nossa, essas caixas. Nós fomos a algum safari, não? Imagina que safari, imagina. Já basta o atacador das modas que tá com a verdadeira África. Ai, amor, eu comprei umas coisas. Mas tem umas roupinhas bobagem, né? Assim, umas coisinhas à toa. Aliás, eu comprei uma coisa linda pra você, amor. Olha assim. É, Italiana. É uma liquidação, me acabei. Ai, Fifi. Pera aí, deixa eu achar. Cadê a caixinha que tava aqui? Cadê a meninha? Ô, meninos, vocês por acaso perderam a caixinha minha? Não. Ai, 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 achei. Tá aqui. Amor, seu pai adoro. Ai, eu tenho certeza. E diante do que o doutor Ferraz disse sobre dar uma nova oportunidade ao bad boy, eu não falei mais nada. O doutor, meu cara pode ter mudado, sim. Não significa que ele pisou na bola. Uma vez que ele vai pisar sempre. Poxa, eu particularmente não vou com a cara dele, não. Mas ficar marcando o cara acerrado não tem nada a ver, né? Não, não pira não, mocotó. Um cara desses não vai mudar nunca. Pra um ser humano mudar, ele tem que ter vontade. Se tem uma coisa que quem sempre viveu de trambique não tem, é força de vontade. Olha, eu nem falei com o doutor Ferraz do fato do bad boy ter sido preso por roubo. Mas por que, Davi? Eu acho o doutor Ferraz um coroa super legal. Eu não queria deixar ele preocupado demais. Vai ver que ele nem ficou sabendo dessa história. Isso aconteceu há muito tempo. E pelo que eu soube por aí, ele só tá casado com a tia do elemento há uns seis meses. Tá, mas fica sossegado que eu vou ficar de olho no tal do Raulzinho, tá? Agora, vambora pra aula, galera. Vamo lá. Peraí, rapaz. Não, peraí. Eu não tava chegando atrasado. Não, peraí. Eu também, Davi. Mas a gente tá indo, tá? Tudo bem, mas não vou chegar a tarde pra ficar em cima. Tá, vamo lá. Tá bom, vai lá. Ai, tô morto. E aí, Leozinho? Como foi a volta ao trabalho hoje? Foi bravo, 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 cara. Acho que até pegar o ritmo eu vou ficar pastando. E como é que foi a volta às aulas? Ai, o Mocotózinho teve que matar a faculdade hoje, sabe? Não, fui por uma boa causa. Mulher! Ô, maneiro!